O Vale do Aço também foi afetado pelo temporal que atingiu a nossa região aqui nessa quarta-feira, né? 42 milímetros de chuva provocaram alagamentos e transtornos, né? Em vários pontos da cidade de Ipatinga. O Marcos Lessa acompanhou junto com o Rodin lá e conta detalhe. A chuvarada chegou aí, né Marcos? Aqui na região do Vale do Aço, vários pontos de alagamento no município de Ipatinga. E quem vai nos dar mais detalhes sobre a ocorrência é o secretário adjunto da Secretaria de Segurança, Júlio César Teodoro. Boa tarde, Júlio. Muito obrigado pela participação. O bairro Cariru foi um dos mais atingidos, né? Exato. Primeiramente, boa tarde. Nós tivemos na tarde de ontem uma chuva de 42 milímetros de água em uma hora. Então, esse período de chuva no curto espaço de tempo que ocasionou alguns pontos de alagamentos, principalmente ali na regional do Cariru, do Bom Retiro. E por conta desse volume muito grande de água, os bueiros tiveram uma dificuldade para escoar essa água. Mas a gente, logo após a chuva cessar, os bueiros foram normalizando, os escoamentos foram normalizando. E a chuva foi passando e a gente conseguiu fazer um trabalho aí preventivo muito bom. Pelo que a gente percebe aí nas imagens que os telespectadores estão acompanhando, o centro e também o bairro Horto também foram atingidos. Houve ali um registro de alagamento, a mesma situação do Cariru, né? Exato. Nós tivemos ali na área central, na área do Bom Retiro, o Horto, que foram os principais pontos de alagamentos, né? Por conta desse grande volume de água em curto tempo de espaço. Também tivemos em outras áreas, né? Já mais distante da área central, pontos com acúmulo de lama, de barro, né? Que é por conta da geografia da cidade. Porém, a Sesuma e a Secretaria de Obras atuaram de forma eficaz e a gente conseguiu no final da tarde ali já deixar a cidade em condições de transitar, sem obstruções de nenhuma via. Tivemos algumas quedas de árvores também, por conta do alto volume de vento, né? Tivemos uma rajada de vento muito forte, que ocasionou algumas quedas de árvores. Tivemos interrupções de energia, mas que tudo foi sanado até o final da tarde, deixando a cidade normalizada. Há famílias em situação de risco por conta das chuvas. Como é que fica essa questão do acompanhamento a elas? É, a Defesa Civil, naquele momento da chuva, né? Logo que a gente recebeu esse alerta, a gente já foi para as áreas de risco. Fizemos aqueles monitoramentos nas encostas, ribeirinhas. Fizemos na parte alta o monitoramento com as famílias. Graças a Deus não tivemos nenhum sinistro, nenhuma anomalia. Só mesmo o acompanhamento e a orientação, né? De algumas famílias que ficam preocupadas. Tivemos muitos trovões, raios, que deixaram as pessoas preocupadas. Mas a Defesa Civil, ela saiu com a equipe, né? Da Força-Tarefa da Secretaria de Segurança e Convivência da Adan. Tivemos fiscais de posturas empenhados nessas demandas. Tivemos os técnicos da Defesa Civil deslocando para as partes altas da cidade, a fim da gente monitorar de perto essas famílias. E, graças a Deus, não ocorreu nada de grave. Tivemos algumas vistorias ali, solicitações de entregas de lonas, né? Vistorias em casa por conta da preocupação, mas nada que preocupasse, nada que fosse de grave relevância. E a Defesa Civil conseguiu atender todas as demandas até o final da tarde de ontem também, deixando todo mundo tranquilo. E orientando, né? Quanto aos riscos, às questões de chuvas que podem vir daqui para frente. Caso tenha algum problema de estrutura na sua casa, se o nível dos rios e ribeirões estiver elevado, é que saiam dos seus locais e vá para um local seguro. E acione a Defesa Civil através do telefone 3829-8181 e dos bombeiros 193. Vale ressaltar que a Defesa Civil está com um regime de escala 24 horas por dia, a fim de garantir mais uma sensação de segurança, de tranquilidade para essas famílias que moram nessas áreas de risco. Júlio, a previsão de mais chuvas para os próximos dias aqui em Patinga? É, na verdade, nós tínhamos uma previsão de chuva para iniciar hoje, né? E estender até o final de semana. Ela foi... nós fomos pegos de surpresa ontem, quando a Defesa Civil do Estado nos emitiu um alerta por volta de meio dia e meia, e essa chuva logo depois veio a cair. O que nos preocupou foi a intensidade da chuva, né? 42 milímetros em uma hora é muita chuva. Por isso que a gente teve esses principais pontos de alagamento aí, porque os bueiros não comportaram essa vazão de água. É, os bueiros não comportaram a vazão de água, e muitas vezes os bueiros estão mesmo entupidos, né? Viu o que ele falou? A previsão é uma coisa, acontece é outra, não é? Não é?